No Mãos à Obra desta semana e já na reta final deste programa, trago-vos uma solução, uma ideia muito simples de concretizar. Ora bem, eu aqui atrás de mim, tenho de um lado um dispenseiro, do outro lado um armário superior e tinha este grande vão branco, que é propositado, mas eu pretendo melhorar isto um bocadinho e trazer aqui um pequeno detalhe que inclusivamente me vai ajudar na decoração, porque me vai permitir depois pôr decoração em cima, que é uma prateleira. Ora, o que é que eu fiz? Eu fui ao Romer lá e mandei cortar a partir de um tampo uma prateleira que vem já cortada à medida, à medida dos armários superiores, de madeira. Ora, esta madeira é um bocado grossa, é um bocadinho pesada e agora vamos fixá-la ali atrás. E como, João? Pronto. Agora, para executar este trabalho, o que é que vamos fazer? Como temos duas superfícies de apoio, um dispenseiro do nosso lado esquerdo e um móvel superior do lado direito, vamos criar apoios nessas laterais. A prancha é de 3 cm, mas nós não vamos deixar com que ela verga meio. Não vai acontecer, mas vamos prevenir. E para isso, o Luís Pedro trouxe este L em alumínio, que nós vamos fazer uns furos e fixar à parede, na zona central da prateleira. A prateleira apoia aqui em cima, a parafusamos dos lados com os parafusos robustos e temos a nossa prateleira. E já agora, eu acho que devíamos fazer também uns furinhos aqui para a segurar. Só para assegurar. Claro que sim. Bom, muito importante é nós termos o nível a que vai ficar a prateleira. Para isso, vamos fixar na parte de baixo do nosso móvel do lado esquerdo. Vamos traçar o nível para depois colocar a cantoneira e termos o nível perfeito para assentar a nossa prateleira. Bom, o que eu estou a fazer é fazer um furo como guia para os parafusos que vão parafusar esta lateral. E para isso, estou a fazê-los meio inclinados. Porquê? Porque como eu tenho aqui esta prateleira, eu tenho que ganhar esta inclinação para o meu parafuso não vir-se ir cá em cima. Bem, Luís Pedro, pronto e sólido nem uma rocha. Era isto que tu querias? Era exatamente isto que eu queria. Posso começar a pôr a decoração? Podes, claro que sim. Vamos lá ver se isto aguenta, se está sólido. Espetáculo. Podes continuar? Não, vais fazer a decoração lá para dentro, para a sala. E temos que acabar a cozinha. Claro. Já viste, Carlos. Obrigado.